He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores salveu, eu salve! Agora sou eu e você, meu gostoso! Os outros do pis! Pula! Eu acho que eu vou pegar esse jogo, mano! Claro, vem pra caramba! Sai daí, porra! Filha da puta do caralho! Que é isso, mano? Apanhando uma mulher! É, essa mulher também é babonicada, véi! Quando ela vem, ela... Só falta arrombar com tudo! O link postou uma montagem, ó! Esse link é filho da puta pra caralho, velho! Vamos ver se essa montagem deve ser a do Adios que ele tá mostrando! É! Os oito odiado, né? Ó pra isso, véi! Essa mulher eu só apoiei duas vezes pra ele! Meu HP caiu todinho já! Nessa porra! Olha, vai tomar no cu e tem controle! Deixa matar essa vagabunda do caralho! E aí, Bruno Gutierrez! E aí, Frank! O Matheus tá perguntando se tem live com a Giane! O que? Tem live com a Giane! Aí não, filho! Esses comentários você precisa... Não precisa tá lendo não, filho da puta! Filtre mais, né? É, eu uso... Porra! Você tá falando de usar a Cruz em mundo! Eu vou usar, amigo! É que eu esqueci que eu tenho Cruz! Só que nem vampiro! Quando eu vejo Cruz, eu corro! Não! Agora o Debson é que nem amastas vadia! Vem uma Cruz e bota no cu, né, Debson? O que é isso? Não! Fica na rua! Não! Não! Aquelas paradas saudáveis, né? É! Não é? Me respeita! Me respeita! É, depois não quer que... É, eu quero... Eu exijo respeito! Bota a Cruz no cu e bota pra arrombar! Imagina, véi! Não quer que o país inteiro caia matando ela! Não! Pronto! Agora... Tamo bem agora, Megan! Agora é Piggy Poke com a Vagabunda, filho! Pronto! Se fodeu! Já foi! Já foi, amor! Já foi! Me chupa agora, cachorra do caralho! Ela conseguiu me bater ainda, véi! É isso aí! É isso aí! Vamos lá! Quero ver se essa é zoeira agora! Porra! Vai tomar no cu! Vamos... Vamos zoeirar essa merda aqui! Pronto! Agora vai! Se não for agora... Fodeu! Pronto! Agora vai! Tem que ir! Vamosين! Taca peste o quê?! Vamos lá, amor... Vamos lá, amor... Vamos zoeira aqui... Vamos zoeirar aqui! Vamos lá!